Boa tarde a todos e a todas, vamos dar frequência a mais um seminário do Ecosol, hoje intitulado A Experiência da Associação de Produtores da Economia Solidária, Contraponto, e o fazer extensão em uma universidade pública brasileira. Eu tenho aqui hoje como nossa convidada a Vera, eu nunca falo direito, Vera Schmitz. E a Vera vai estar apresentando a experiência dela, ela está aqui no SES em acolhimento, quem está acompanhando o trabalho dela de pós-doc é a Tereza Cunha, a nossa colega Tereza Cunha do Ecosol. E infelizmente a Tereza não pode estar presente nesse momento que está em Moçambique, que é uma pena, mas vamos fazer todos os possíveis aqui para que a gente possa ter uma tarde agradável, mesmo aqui a Vera. Então, sem mais delongas e sem muita formalidade, o grupo de a Vera para ela se apresentar, contar um pouco da história dela, a Vera vem da comunicação. E depois ela vai fazer a apresentação dela, mais ou menos uns 40 minutos, na sequência eu vou fazer um breve comentário e depois a gente abre para o diálogo, para a conversa, para as pontuações, as experiências que possam ter alguma similaridade e perguntas que queiram fazer a Vera. Então, Vera, a palavra é sua. Obrigada, Luciana. Luciane. É isso. Obrigada, professor Pedro, também, pela oportunidade de estar aqui dialogando com um tema que, para mim, é bastante importante. Se eu for contar, então, a história de vida, eu vou contar aquilo desde que, enfim, eu vivi a minha vida inteira ao redor de cooperativas, porque meu vô fundou cooperativa, meu pai está fazendo cooperativa, então, aí depois eu fui para a Unicinos e acabei me envolvendo diretamente lá com o professor que visitou lá um instituto, um instituto multifuncional CEDOP, que ali tinha, era um instituto todo dedicado a movimentos sociais, cooperativismo, enfim, né? Então, eu sou, eu digo assim, porque eu queria dar um ensino, assim, trabalhei, então, 24 anos ali, e sempre com o cooperativismo, né? Com os cursos de pós e coisas assim. E aí chegou o momento que a universidade fez uma opção diferente, eu diria assim, no Unicinos, tá? Ela acaba desconstruindo esse instituto, né? Que o professor Pedro mencionou e criou o Instituto Manitas Unicinos, o IHU, né? Aliás, quem quiser acessar, é muito interessante esse instituto. E ali eu fui vice-diretora desse instituto, desde a sua formação, e teve a opção da universidade de não trabalhar mais com as grandes cooperativas, porque a gente trabalhava muito com esse cooperativismo do agronegócio, esse cooperativismo mais institucionalizado, assim, né? E aí a Unicinos, pelo menos, né? Fez a opção ali de trabalhar com a economia solidária, trabalhar com uma vertente um pouco diferente do que, né? Esse grande, com essas grandes estruturas cooperativas, né? E aí a gente criou a incubadora, né? A incubadora, eu coordenei a incubadora por 10 anos da Unicinos, a incubadora tecnológica de cooperativas populares, a gente chamava de técnicos sociais na época, né? E aí a gente trabalhava, então, com a economia solidária mesmo, assim, fazendo, enfim, vários projetos, ações, etc. Dentro, eu diria que foi o tempo bom, assim, né? Em relação à economia solidária, no sentido, assim, de políticas públicas, de políticas, assim, para desenvolvimento da economia solidária. Depois disso, eu fui para a URGS, migrei para a URGS, eu estou há 10 anos na URGS, né? E lá, desde que eu cheguei, o professor Chimitão, que é quem criou esse projeto do Contraponto, né? Já me chamou, Vera, vem para cá, vamos trabalhar juntos, né? Eu comecei a trabalhar aí no ano seguinte com a incubadora da URGS. E aí, com o tempo, o professor Chimitão se aposentou, o Gilmar se aposentou, e aí ficou um pouco solto ali. E aí o grupo de professores assumiu uma outra configuração, que é um programa, né? Que eu vou comentar, então, um pouco o que significa esse programa, Laboratório-Escola de Economia Solidária Contraponto, que a gente tem na universidade, que é um pouco o que eu vou apresentar aqui. Então, um pouco a história é essa, sou professora, então, na área da comunicação, sou relações públicas, né? Então, minha vertente é um pouco nessa linha, né? E eu, dentro deste escopo da comunicação, eu trabalho com a vertente do associativismo, né? Assim, eu estudo a comunicação deste lugar, né? Neste lugar que é o associativismo. Então, um pouco historicamente, assim, bem rapidinho, né? Assim, de onde eu venho, né? E, enfim, estou feliz aqui, com três meses de parada, eu diria assim, para ler, procurar, né? Abrir um pouco o mundo, ler, visão, etc., né? Que está terminando, né? Enfim, né? Então, já estou, no final do mês, já voltando para o Brasil. Então, eu preparei material, assim, bem uma ideia de um bate-papo, de uma conversa, assim, então, sobre a experiência da Contraponto, que é a Associação de Produtores da Economia Solidária, e o fazer extensão. Porque aqui tem uma outra discussão que a gente tem, né? Sobre a extensão na universidade, né? E, principalmente, neste momento que ela está com outra, essas universidades vão estar com outra configuração para se falar com extensão. Então, é um pouco esse o propósito, né? Assim, do que tem aqui. Espero que minhas lâminas vão... O que eu tinha colocado como objetivos, então, para a gente conversar, então, refletir sobre a experiência, uma experiência de economia solidária, então, a Contraponto, compreender os processos comunicacionais e as práticas solidárias de organização e gestão da associação, e abordar e fazer da extensão universitária. Então, um pouco essa é essa proposta da nossa conversa, né? E aqui, eu coloquei alguma coisa de economia solidária, porque eu fiquei pensando, o que será que vai estar aqui na nossa conversa, né? Então, eu acabei colocando alguma coisa aqui para situar de que lugar a gente está falando, né? Então, lembrando que a economia solidária, então, é um conjunto de atividades econômicas, né? Que são fomentadas, digamos, pelos princípios da solidariedade, cooperação, autogestão, né? E aqui tem uma pequena citação também, da CUT e Coiama, né? Que diz que é um modo de organização da produção, comercialização, finanças, consumo, que privilegia o trabalho associado, né? A cooperação e a autogestão. E aqui, eu fui também puxar um pequeno parágrafo da Aline e da Gabriela, né? Que foi de um livro que o professor Pedro organizou, né? Que é um pouco mais claro ali, né? As características da economia solidária, considerando a natureza econômica, né? Eu acho que é... Ah, meu celular, esqueci de... Enfim, a natureza econômica, que eu acho que é importante a gente ressaltar, eu sempre, onde está discutindo a economia solidária, eu digo, olha, ela é econômica e social, ela tem uma vertente econômica também colocada ali, porque ela tem trabalho e renda, né? Então, essa questão da... São ligadas, então, a produção e reprodução dos meios de vida, produção de bens, prestação de serviços, consumo, comercialização, trocas, crédito, finanças. Então, é um leque bastante grande quando a gente está falando da economia solidária, né? Dos empreendimentos, né? A questão da natureza coletiva e associativa é outra característica importante e forte, que é se pensar na economia solidária como forma associativa, né? Do fazer junto, né? Dentro da atividade econômica, né? E aí, tem uma observação que eu achei interessante, porque não necessariamente a produção, seja todos os empreendimentos, tudo que a gente vê na economia solidária é produção coletiva e conjunta. Pode ser uma produção individual, porém, a comercialização se dá coletivamente. Então, a solidariedade, a cooperação, a autogestão está nessa outra forma, então, da comercialização, né? Produção coletiva, né? Enfim, compras conjuntas, fatores de produção, né? Propriedade, uso coletivo, equipamento, enfim. A gente hoje vê a web social, vê clubes de trocas, a gente vê bastante coisa quando a gente está discutindo essa natureza enquanto economia solidária. E a questão que é muito importante a gente falar, que é a natureza autogestionária, né? Que remete, então, à questão da autogestão, né? Dos próprios empreendimentos gerirem o seu negócio, diria assim, entre aspas, né? Que é poder fazer o processo autogestionário e democrático, né? Quando a gente está falando da economia solidária. Então, assim, com essas características e, assim, lembrando um pouquinho, né? No Brasil, já que aqui tem uma uruguaia, né? Mas que está na Espanha, mas os outros colegas aqui são brasileiros, né? Então, lembrando, então, que ela surge lá nos anos 80 e eu lembro, assim, teve uma pesquisa muito grande do Geiger, que fez lá sobre Zacaritas, né? Para descobrir quais essas iniciativas pequenas, eram formas comunitárias, eram todas essas pequenas iniciativas da agricultura familiar que depois foi se configurando e se desenhando dentro do movimento da economia solidária. E ela vai se generalizar lá nos anos 90, né? Quando tem uma crise econômica, né? Que muitas empresas vão para um processo alimentar. Surgem muito aquelas cooperativas autogestionárias de massa falida, né? Dos trabalhadores assumirem e transformarem em cooperativas. Então, são períodos, assim, que é importante a gente destacar, né? E aí, eu sempre trago o Singer. O Singer, porque eu com o Singer, porque eu acho que é interessante quando ele diz, assim, que o cooperativismo, se a gente for olhar, né? Ele, historicamente, ele tem, né? Assim, no século XIX, no século XX, já havia iniciativas, né? Principalmente no cooperativismo operário ou outras formas de organização coletiva, muitas vezes não denominado de cooperativas, né? Mas isso sempre teve, em termos, assim, de vida, né? Essas formas coletivas. E aí, quando a gente está discutindo a economia solidária, é importante a gente colocar que a economia solidária tenta resgatar aqueles valores, aqueles princípios, aquela proposição que se tinha, né? Do cooperativismo operário, daquela, né? É assim, então, é... Porque pode ser que tá, mas as cooperativas, né? Sempre existiram, se a gente for olhar, né? Mas a economia solidária busca resgatar aquela essência do cooperativismo, da democracia, da autogestão, da participação coletiva, do trabalho coletivo, né? Então, um pouco isso, né? E aí, quando o Singer coloca aqui, o que distingue, então, esse novo cooperativismo é a volta aos princípios. O grande valor atribuído à democracia, à igualdade dentro dos empreendimentos, à insistência na autogestão e o repúdio ao assalariamento. Então, assim, né? Que eu acho que é outra característica importante quando a gente fala da economia solidária. Porque, assim, a gente fez o mapeamento da economia solidária no Brasil faz tempinho já, né? Faz uns dez... Sei lá, eu coordenei o mapeamento da região sul do Brasil, o último... Não, depois teve mais uma atualização. Mas eu lembro da discussão que a gente visitava uma cooperativa, eu me lembro de uma cooperativa calçadista, lá da região, do Vale dos Simos, e que era uma cooperativa, no entanto, o número de empregados era maior que o número de associados. Então, assim, são... Essa é a questão também que está por trás a gente pensar enquanto economia solidária, né? De o repúdio ao assalariamento, a sair daquele lugar, né? E, né, para que todos... A maioria sejam sócios, digamos. A gente tinha quase uma média de dez sócios, eu acho que três trabalhadores. De um comparativo que a gente fazia para buscar e entender que características da economia solidária a gente encontrava naqueles empreendimentos, né? Bom, então, assim, só para a gente desfalar o contraponto, para dizer, bom, eu estou dizendo, ah, nós vamos falar de uma experiência de economia solidária, tá? Então, vamos pensar nessa economia solidária, né? E olhar um pouquinho aqui o contraponto, né? Que é uma experiência... Deixa eu passar aqui. Que é uma experiência dentro da URGS, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela surge dentro da incubadora, do núcleo de economia alternativa, que existia na Faculdade de Economia, dentro da URGS, né? Em 2005, e da incubadora de cooperativas tecnológicas, né? A incubadora tecnológica de cooperativas populares, a ITCP da URGS, né? Ela surge em 2005 com uma proposta de se pensar, por exemplo, assim, que havia sempre um nó muito grande na comercialização. Então, dos empreendimentos de economia solidária. Então, a ideia, naquele primeiro momento, era pensar como poderia se fazer um espaço dentro da universidade que desse visibilidade à economia solidária, mas também que fosse um espaço de comercialização, né? Um espaço de que os empreendimentos pudessem também comercializar a sua produção. Então, ela surge um pouco com essa vertente, né? A gente chama ela de uma loja escola autogestionária, né? De exercício democrático, então, ela ocupa um espaço, não sei se quem conhece é a URGS, né? Todos conhecem, não. Todos conhecem, né? Até o professor Pedro, né? Então, ali na URGS Central, ali onde é a parte central da universidade, onde tem vários cursos que funcionam, mas também tem toda a reitoria, etc. Há um espaço no pátio, né? E foi construído uma casinha, eu diria assim. Uma vez um aluno me disse, ah, naquela casinha, eu disse, não, não é uma casinha. Ela é muito mais que uma casinha, porque fisicamente tu pode olhar, achar. Mas o que está por trás daquilo é bem outra coisa, né? Mas ela foi construída, então, com materiais e tecnologias sustentáveis. É telhadinho de graminha, é vidro ao redor, para claridade. Foi um projeto, então, arquitetônico da Faculdade de Arquitetura, lá da URGS, né? Então, ela surge ali em 2005, né? Nessa iniciativa, mas ela se concretiza em 2010. Então, veja bem, foram cinco anos. Foi feito um projeto para a FINEP. Então, a FINEP financiou este projeto, que foi considerada uma tecnologia social, naquele momento, né? Então, foi com recursos da FINEP, então, a construção em si e o que foi colocado ali dentro. Refrigerador, balcões, né? Toda a estrutura foram com recursos oriundos da FINEP, que é a financiadora de projetos, né? Que a gente, enfim... Então, para ter um pouco a ideia, em 2010, então, começa a existir, né? A ser a contraponto, então, com muita dificuldade, enfim, lá na universidade, tá? Ela foi criada, então, em 2014, foi criada a Associação, que dá institucionalidade, dá uma vida maior, daí. Antes, ela era um projeto de extensão, tá? E aí, com o tempo, foi sendo... se amadureceu isso tudo e se criou uma associação, tá? Então, que dá essa institucionalidade, com o CNPJ, com possibilidades, aí, também, de ter um outro tipo de vida, digamos assim, enquanto economia solidária. Ela, hoje, então, tem 16 empreendimentos. Por isso que eu disse, ah, não é uma casinha, né? Ela é uma associação que tem 16 empreendimentos de economia solidária que formam essa associação, tá? E elas são grupos de artesãos urbanos, de alimentação, grupos de saúde mental, grupos em vulnerabilidade social, famílias assentadas da reforma agrária, né? Um quilombo, né? Aqui está o nome dos empreendimentos, tá? Então, aqui tem uma coisa interessante, assim, para contar também, né? Eu vou falar depois, quando eu trago um pouco o videozinho, uma experiência mais da pandemia, né? Porque vocês imaginam esse espaço fechado dois anos, né? Porque a URGS fechou totalmente, eu acho que ficou uns seis meses, sem absolutamente nada. E depois, quando a gente voltou, a gente voltou tudo virtual. Então, não existia, eu encontrei fisicamente a loja, né? Ela estava fechada, ficou fechada por dois anos, né? E ela retoma, assim, as atividades, nós começamos presencial em junho, agora, neste ano, né? Então, no início ali, eu acho que foi março, abril, começou alguma atividade na universidade com, assim, as aulas, né? Tu podia dar, sei lá, 20% das tuas aulas presenciais, se os alunos quisessem. Então, começou ali, de março para cá, mais ou menos, uma, digamos assim, o movimento na universidade. Então, eles fizeram uma escala, dois dias por semana, vamos começar a abrir, e a abertura oficial, a reabertura do Contraponto foi em junho deste ano, tá? Então, assim, por que eu estou chamando a atenção? Porque aqui são 16 grupos, quando eu saí de lá, estavam em 13, mas eles lançaram um edital para ver se tinha mais grupos que se interessavam, agora, na reabertura, e saíram dois grupos que tinham, enfim, ficou individual, teve problemas nesse grupo, eram informais, assim, e aí entraram outros. Então, são 16, tá? O que a gente tem ali? Arte e papel é um grupo de vulnerabilidade social, são pessoas, ex-moradores de rua, acompanhados pela escola Porto Alegre, a IPA, né? E aí, eles fazem muito, aqueles cadernos com papel, né? Trabalham muito com papel, transformam em caderno, em bloquinhos, trabalham muito com esse tipo de produção. A Associação Construção e o Geração Poa são aqueles grupos que eu comentei com o professor Pedro, que a Marília trabalhou, que são grupos de usuários dos serviços de saúde mental, tá? Então, a Associação Construção e a Geração Poa, tá? No fundo, a Associação Construção é dissidente da Geração Poa, né? Que a Geração, ela é mais acompanhada, né? E a Associação Construção criou um pouquinho mais de independência desses associados, né? Dessa associação. Aí, eles produzem muito camisetas, canecas, né? Tudo com sublimação, então, eles têm muitas oficinas de arte, né? Enfim, né? Então, tem esses dois empreendimentos. A Associação Construção é um grupo bem tradicional de artesanato, de porco alegre, tá? Então, Tata Libra, não me pergunta, porque é um grupo novo, então, eu não tive o contato com eles, porque eu vim pra cá e acabei não conhecendo. Circular Alimentos também, não, mas eu sei que é um grupo de Novo Hamburgo, né? Cooperativa Vida Saudável, Cooperativa Produz Biscoitos, Pães e a de Canoas. Família Almeida é um grupo da Reforma Agrária, né? É um grupo que se origina do assentamento de Nova Santa Rita, tá? Inclusive, a GAT, da Família Almeida, é a presidente hoje da Associação Contraponto. Aliás, ela tá, ela tá num país europeu, qual deles, fazendo um depoimento sobre a questão da, como é que é, da pulverização, que teve um problema muito sério nos assentamentos, principalmente no assentamento que ela tá. Ela tá, foi convidada, junto com um grupo, são cinco pessoas, pra fazer uma, assim, uma denúncia, digamos assim. Ela tá, vai, esqueci de olhar, esqueci o país que ela tá, mas ela tá nesse momento aqui na Europa, fazendo uma, assim, um verbo em cinco, enfim. A Geração Coito, eu já comentei, o Instituto Pão Paz é um quilombo, né? Um grupo quilombola, né? Que também produz chás, ervas, produz um tal de pão de queijo, que a gente chama, né? Um pão de queijo, que eles chamam de pão de queijo, que é vegano, um monte de coisas. A Jacaroa Vacinada, né? É o nome de um novo empreendimento, que eles trabalham com computação. Então, eles recuperam equipamentos e também trabalham com, eu vi, aqueles disquetes antigos, criaram coisas artesanárias, é tudo resíduos, digamos assim, dessa área, né? Quitando a CPE, também é um grupo que veio em um assentamento, é do assentamento Filhos de CPE, que é de Viamão. Então, aqui, Tanda CPE e Mulheres da Terra são desse assentamento. O Amisturando Arte é um grupo muito atuante no bairro Cascata, lá de Porto Alegre, que é um grupo que produz artesanato sempre a partir de materiais que são reaproveitados, né? Contém Design também, trabalha muito com sacolas e a partir de banners e coisas assim com reaproveitamento. Mãos que Crio é um grupo novo também. E a Utopia e Luta trabalha muito com a questão da habitação, né? Produzem alimentos, mas também essa questão da luta habitacional, né? Da questão da habitação. Então, esses são 16 empreendimentos que fazem parte dessa associação Contraponto. Então, não é pouca coisa, né? É a casinha, é muito mais que uma casinha, realmente, né? Aqui os principais produtos, eu tentei botar umas fotos aqui, né? Mas é lanches e refeições produzidas com produtos orgânicos. Então, o carro-chefe, realmente, dá Contraponto, é alimentação. Pessoal, a gente tem o café orgânico, né? Que vem de um assentamento de Minas Gerais, então, chega lá para o Contraponto. Eles produzem muito almoço vegano, vegetariano, mas sempre na questão da alimentação saudável e de qualidade, né? Então, lanches e refeições produzidas com produtos orgânicos, artesanato e objetos variados, principalmente os que são confeccionados a partir do reaproveitamento e vestuário e acessórios diversos, camisetas, capas de sombrinhas que são transformadas em capa de chuva. É uma criatividade muito grande no sentido de reaproveitar materiais e resíduos, etc. Com técnicas, então, ecologicamente responsáveis. Aqui está, só para... Então, lá em cima está... Aqui ela já está aberta, tá? Porque tem umas fotos que ela estava fechada, né? Então, aqui a casa é essa, aquele espaço, ele não é grande, é uma luta para botar tudo o que se quer lá dentro. Mas é um espaço também muito agradável na rua, porque fica embaixo das árvores, aí tem as mesinhas. Então, o pessoal vai lá, se reúne alunos para fazer uma reuniãozinha, vão lá tomar um café, bate-papo. Então, o público ali são dos alunos, professores, técnicos, a comunidade ao redor e muito visitante. Muito visitante para querer, assim, às vezes de outras universidades para conhecer, saber como funciona, etc. Então, ali assim, aqui é dentro, tá? Aqui está, ali tem umas mesinhas, assim, dá para ter umas mesinhas, tudo feito de coisas encicladas, né? E lá está a parte, então, onde tem os balcões, que são um atendimento mais... tem o caixa no cantinho, enfim, tá? Então, mais ou menos isto. Eu não sei se dá para cinco minutos para entender o organograma, né? Assim, do contraponto, tá? É complexo, tá? Esse organograma não está muito bem discutido ainda lá. Eu mandei para eles e aí ele não passou ainda numa discussão maior. Mas para entender um pouco, né? Então, a gente tem... Porque, veja aqui, se são 16 grupos, cada grupo tem cinco, dez pessoas, a soma da associação é grande, né? Então, assim, a Assembleia Geral Soberana, né? Conselho Fiscal, então, diretamente ligada. Aí tem um conselho gestor. O que é esse conselho gestor? Quando se tem algo a discutir, tá? Da associação, tá? Que não há necessidade de convocação de assembleia, porque a assembleia tem que ter convocação, tem todo um ritual, tá? Se chama uma reunião onde tem um representante de cada empreendimento. Então, quando tem assuntos que não precisa de uma assembleia, que a assembleia tem aquela obrigatoriedade, é prestação de contas, ou tem casos, assim, que tem que chamar, quando não há necessidade disso, mas eles querem discutir alguma coisa, é o conselho gestor. Então, é um representante de cada empreendimento. Aí tem a diretoria executiva, acima, né? Da diretoria executiva, que é eleita em assembleia geral. E aí a diretoria é a composição, é a presidente, hoje é presidenta, né? Vice, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário. Então, essa é a composição da diretoria. E aí, para fazer acontecer isso, são criadas algumas comissões, porque vocês viram que tem o artesanato, tem a alimentação, né? Então, assim, os grupos do artesanato, quando querem conversar, sei lá, exposição de produto, um novo produto, cada novo produto tem que passar para discutir, para ver se está de acordo com as perspectivas, né? Então, tem uma comissão que vai discutir as questões da alimentação, para não levar tudo para lá, tem uma comissão da alimentação, uma do artesanato, uma comissão do atendimento, e aqui o atendimento é importante falar, porque essa loja tem que ficar aberta, ela está aberta, então, há uma composição do atendimento, tá? Com a retomada, agora, ela está um pouquinho, aumentou ali, mas antes eram quatro grupos, tá? que tinham responsabilidade a cada dois anos do atendimento. Então, quatro grupos ficavam responsáveis pelo atendimento, a cada um ano, saía um e entrava outro. porque quem fica no atendimento recebe. Então, também há um movimento nesse sentido ali, né? Então, esse atendimento, né, que é, a gente chama de, desculpa, é, ali que tem, está ligada a essa comissão gestora aqui, tá? E essa comissão de atendimento vai discutir as questões do atendimento. Por exemplo, agora, eu tenho um vídeo, se vai dar, de repente dá para passar, existe uma feira orgânica dentro da universidade, tá? Do lado do contraponto, todas as terças-feiras, tem uma feira orgânica, historicamente, constituída ali, que é feita por esses grupos de assentados, tá? Que estão ali colocados. Ela sempre era uma feira orgânica, né? Assim, não tinha o foco artesanato. Agora, quando se reabriu, se reabriu, estava aqui também, tá? Ela é, se chama de feira de produção orgânica, produtos coloniais e artesanais, tá? Mas, existe uma comissão, essa comissão também, você organiza a feira, os produtos são certificados, tem que ser certificados, o que está colocado ali, né? E ela acontece todas as terças, das 9 às 15 horas. Então, uma feira orgânica, então, tem uma comissão que fica encarregada da feira também, para discutir coisas, encaminhamentos. E essa comissão gestora, então, por exemplo, assim, que está aqui embaixo, que a gente chama de cogente, que é essa que eu comentei, que é formada por quatro grupos, etc. Ela gera loja, tá? Ah, não tem mais suco de uva. Então, ela tem uma gestão da loja ali, né? Que é aquela que vai ver os estoques, faz a contabilização no final do dia, o que foi vendido, o que não foi vendido, né? Então, é o que está aqui embaixo, a comissão gestora, por isso que ela está ali, e está, enfim, linkada ali a essas três comissões. Não sei se eu expliquei bem, mas sei se deu para entender essa composição toda, né? Que é a estrutura, digamos assim, ali do contraponto, tá? Aqui, então, para achar, então, esse é o contraponto, e para dizer que o contraponto, ele existe porque ele está vinculado a um programa de extensão, tá? Ele está atrelado. Até o ano passado, não existia nenhuma formalidade dentro da universidade, no sentido de existência da contraponto ali. E com a mudança de reitoria, com a mudança, com, assim, enfim, se achou melhor institucionalizar. Então, tem um termo de, eu acho que é termo de uso, que a gente chama, né? Do espaço, do espaço. Aí, foi assinado, enfim, pela universidade e a associação. E acaba que agora eles têm que pagar, por exemplo, a questão do recolhimento do lixo, né? Aquela coisa, a luz, que eles têm uma despesa de luz, né? Então, foi criado um termo para garantir que tenha, esse termo também está linkado ao programa de extensão. Então, essa associação está ali, com uma vida própria, porque ela é gestora de si, a gente participa dessa associação como professores, né? Como espaço de alunos, mas ela tem uma vida, né? Que existe uma vida própria deles, mas ela é vinculada também a um programa de extensão dentro da universidade. Então, chamando, então, para a questão desse programa, que envolve, então, professores e alunos de diferentes unidades da universidade, pessoal da administração, tem três lá, o Pedro, a Ana Mercedes e o Fábio, tem a comunicação, que são eu e a professora Elenice, que está lá agora me substituindo, né? Toda essa atividade. Pessoal lá da economia, professor Newton, que atualmente está coordenando o programa como um todo, né? Então, são, é um programa de extensão interdisciplinar denominado Laboratório Escola de Economia Solidária contra a POM. Esse programa, então, visa qualificar e fortalecer a rede, né, de empreendimentos que constitui, né, essa associação e também os próprios empreendimentos. E aqui eu chamo a atenção da, assim, da perspectiva que a gente tem dentro desse programa, que é a questão da indissociabilidade em si, do Pesquisa e Extensão. No sentido de entender também que é um espaço de pesquisa e a gente tem muita pesquisa ali, nós mesmos sempre temos projetos de pesquisa que estão ligados a esse todo, né, da associação. O ensino, por exemplo, eu dou uma disciplina que eu trabalho, Economia Solidária, e se bebe no contraponto, no sentido, né, de... A economia tem uma disciplina de Economia Solidária, que também tem toda essa ligação com o contraponto. Então, um pouco de a gente pensar que isso está imbricado ali, né, no ensino, pesquisa e extensão. Deixa eu ver mais aqui, vamos lá. E aqui, eu quis trazer só um pedacinho para a gente também, eu sou professora da área da comunicação, e, então, dentro deste programa, que é o Guarda-Chuvão, né, a gente tem projetos, né, então, eu tenho da área da comunicação, o pessoal lá da administração tem da gestão, né, então, a gente também tem essa... esse Guarda-Chuvão, e a gente vai trabalhando por projetos. Então, dentro da área da comunicação, a gente tem, então, como trabalhar nos espaços comunicacionais dentro da associação, né, e aí, um pouco no sentido de entender a comunicação como parte, né, do ser humano, né, que possibilita a troca de informações, opiniões, debates, sentimentos, emoções, enfim, né, de entender a comunicação como algo inerente à organização, né, ao ser humano, né, mas também pensando ela como parte que dá vida às organizações. E a economia solidária, eu sempre defendo, né, assim, eu trabalhava a comunicação nas cooperativas antes, que era uma disciplina que eu trabalhava muito com as cooperativas maiores, com aqueles setores que tinham a área da comunicação, né, de que o lugar... a comunicação é um lugar extremamente importante dentro desse modelo de organização, de qualquer uma delas, mas dessas, pelo processo democrático, pelo processo autogestionário, pela questão da participação, e aí está muito ligada para essa questão, além da informação, né, que a comunicação solicita o outro, né, um processo comunicacional, solicita a interação, né, um processo assimétrico, interacional, né, então, um pouco da importância da comunicação dentro da economia solidária, nos empreendimentos, no movimento da economia solidária. E aí trouxe só uma citação do Volton, né, do Dominique, que ele diz que comunicar é cada vez menos transmitir, raramente compartilhar, mas é do cada vez mais negociar e conviver, né, conviver, então ele precisa da informação no sentido também de fazer, acontecer, eu diria, todo esse processo democrático. E aí, eu peguei aqui um exemplozinho de, assim, o que eu trouxe aqui desse material foi durante a pandemia, tá? Então, assim, é porque agora a gente começou o projeto, que foi renovado agora em junho, quando, em maio, acho que foi, então ainda está no, né, e no ano de 2021, 2020 e 2021, quando estava fechado, e foi depois das avaliações, reconhecido como foi importante a área da comunicação, porque a gente trabalhou, assim, no primeiro momento, o que que vai se fazer? E aí a gente tinha empreendimentos que não lidavam nem, às vezes, com o celular. Grupos, pessoas que tinham extrema dificuldade de mexer no Facebook, de mexer no Instagram, até hoje, o Instagram acaba sendo, então, assim, a gente teve que fazer um trabalho porque passou a ser tudo virtual, as nossas reuniões aconteciam virtualmente, porque não se podia fazer fisicamente. Então, assim, teve um trabalho em 2020, bastante grande, tá, depois eu posso comentar um pouco mais, e 2021 também. Eu peguei um videozinho aqui para mostrar, esse é um trabalho de bolsistas, tá, de bolsistas, tá, gente? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Segundo o autor Gary Cripps, a comunicação é o processo que permite aos membros da organização trabalhar juntos, cooperar e interpretar as necessidades e as atividades sempre que temos da organização. Dessa forma, a comunicação é parte constitutiva do ser humano, que possui direito compartilhar e compartilhar saberes. Aqui, em seu nome, na extensão 2021 da URX, vamos mostrar o papel fundamental da comunicação no contraponto, associação de produtores da economia solidária durante esse último ano e de que forma contribuímos com a sociedade, recebendo e compartilhando saberes. Eu sou a Giovana Daneuz, eu sou graduanda de relações públicas e também sou bolsista no projeto de extensão Comunicação no Contraponto 2021, que é coordenado pela professora Vera Schmitz e que faz parte das ações de extensão da Faculdade Bruta Economia e Comunicação Fabíaco e também do Programa de Extensão da URX, Laboratório Escola de Economia Solidária e Contraponto. Eu sou a Laura Sina, também graduanda de relações públicas e bolsista do projeto de extensão Comunicação no Contraponto. A Contraponto tem sua gênese no ano de 2005, a partir da iniciativa do Núcleo de Economia Alternativa e da Inubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. O projeto se concretizou em 2010, com a inauguração do espaço físico denominado Contraponto, entre grupos de cultura, saúde e saber, no campo central da URX. Em 2014, foi criada a Associação de Produtores de Economia Solidária, Associação Contraponto, que dá institucionalidade à iniciativa a partir dos associados e atualmente congrega três empreendimentos. A Contraponto é um espaço de convivência e de comercialização caracterizado por oferecer produtos produzidos por empreendimentos da Economia Solidária e da Agricultura Familiar Agroecológica de Porto Alegre e Cidades Próximas. Com a suspensão das atividades na recorrência da pandemia, a Associação precisou se reinventar, por isso, estabelecemos estratégias de comunicação para que pudesse se manter como empreendimentos e também se conectar virtualmente com seus diferentes públicos. Como ações institucionais, a partir das ideias coletivas do grupo, primeiramente foi produzida uma série de nove eventos para o canal do YouTube e Facebook com o objetivo de comemorar os dez anos da Associação, convidando diversas pessoas que fizeram parte da história do projeto. A série resgatou a memória e estreitou os laços com o público, tendo em vista que puderam conhecer como o Contraponto surgiu, se concretizou e como funciona até os dias atuais. Do mesmo modo, também foi produzido um fonder impresso para a Associação, cujo objetivo foi atualizar as informações, contar a história do Contraponto e servir como um instrumento de divulgação física e online. Além disso, em julho deste ano foi também elaborado um vídeo institucional da Associação, contando de forma rápida seu histórico e a atuação, que agora se faz presente nas mídias sociais como sendo uma forma de cartão de visita ao público. Em relação às ações mercadológicas, diante da pandemia que diminuiu consideravelmente a realização de feiras presenciais e fechou o espaço físico, foi pensado em uma alternativa que pudesse oferecer aos empreendimentos um espaço de comercialização virtual. Portanto, após uma pesquisa feita para ver quais grupos teriam interesse em participar, foram organizadas duas feiras virtuais de artesanato para que esses pudessem divulgar os seus produtos. Atualmente, está sendo construída uma plataforma de vendas virtuais para que os empreendimentos possam ofertar e comercializar seus produtos. Destaque-se também a nossa participação em congressos, com a apresentação de artigos, relatando e refletindo sobre a experiência da extensão. Todas essas ações foram discutidas e abordadas junto com os associados através de reuniões virtuais semanais que fortaleceram a participação do coletivo na construção e na definição das estratégias. Assim, é importante salientar a importância da comunicação nos empreendimentos de economia solidária, que são organizações vivas e dinâmicas, e também a importância da extensão que conecta vidas e constrói conhecimento. o curso de comunicação Esse é só para mostrar, é um trabalho dos alunos, que são alunos do curso, são meus alunos, eu diria assim, do curso de comunicação Relações Públicas. A associação de produtores tem. E a... Ah, peraí, deixa eu fechar. Segundo o autor Gary Cripps, a comunicação é um processo de... Enfim, para... Assim, um parênteses aqui para colocar. Esse é o segundo... No primeiro vídeo, é que eu acho que não precisa passar, mas assim, teve em 2020, né, que foi todo um trabalho que daí a gente trabalhou muito com lives. Lives sobre comercialização, como postar no Facebook, trazer pessoas que já faziam feiras virtuais, então trazer as experiências. Então a gente fez muito trabalho porque foi um ano que não se sabia o que fazer no início, né? Porque como é que tu mantinha vivo a uma associação que era presencial? Que a vida dela era ali ao redor daquele espaço físico. Então a gente trabalhou muito virtual e muito com essas formações, capacitações, e as reuniões todas eram virtuais. E assim, tinha gente que esperava, tinha que ir em tal lugar para pegar sinal, outro, sabe? Foi o caos, assim, sabe? No início, assim. Depois, enfim, foi se mantendo. E aí também, o que a gente fez, talvez, ressaltando aqui, a gente acabou fazendo um projeto, um projeto de busca de recursos. Porque a gente começou a notar que estava fechado e não tinha sobrevida, digamos assim, né? E precisava dar continuidade. Então a gente tinha um edital aberto da FLD, a Fundação Luterana de Diaconia, que apoia muito esses entendimentos da economia solidária e da agricultura familiar. e a gente fez um projeto, então, de busca de recursos. A gente conseguiu em torno de 10 mil reais para manutenção por folders. Essas coisas todas foram com recursos obtidos externamente. E aí também, com esses recursos, se montou o está ainda sendo feito uma plataforma de comercialização. Essa plataforma de comercialização é o grande... Hoje, eu acho que é um dos grandes desafios. Porque a gente está discutindo muito a questão também do cooperativismo de plataforma, né? E a gente acha que ali no contraponto ela pode também ter um espaço de comercialização virtual. Então, foi criada a plataforma, a gente trabalhou com a EITA, que é uma cooperativa que trabalha com essa questão de tecnologias. Então, a gente trabalhou a cooperativa, montou, foram muitas reuniões, muitas reuniões e discussão de conteúdo e montar conteúdo e alimentar, né? para montar, digamos assim, essa plataforma, né? O que é o contraponto, que produtos, o que acontece ali, né? E aí, se fez um exercício daí no período, porque o pessoal da feira orgânica não tinha um descolos produtos, né? Então, eles criaram, a gente criou também via WhatsApp, grupos, aí foram, eram feitas entregas, né? entregas das casas e aí também se fez uma experiência com a plataforma da comercialização dos produtos da agricultura familiar, né? E, assim, deu uma parada, daí o que aconteceu nesse momento, né? Que é também para a gente refletir, né? Abriu o presencial, a plataforma ficou um pouco de lado. porque o presencial, ele é mais fácil, é olho no olho, as coisas são, assim, historicamente o contraponto era presencial, é presencial. Então, a plataforma agora tem que se, de novo, retomar na mão, voltar com as capacitações, né? Para manter, então, a ideia que se tem presencial, a loja física, mas também, principalmente, o artesanato que seja virtual, né? Então, isso é uma, é o que está, assim, que a gente queria ressaltar. E eu vou, só para, só vou passar esse da Feirinha Orgânica que saiu, esse videozinho recente e depois eu vou finalizar com as lâminas ali que é só para finalizar, hein? Só para... Depois de mais de dois anos, em função da pandemia da Covid-19, foram retomadas as atividades da Feira de Produtos Orgânicos Coloniais e Artesanais. Essa iniciativa volta a acontecer todas as terças, das nove da manhã às três da tarde, aqui no Campo Centro. Essa feira, ela acompanha as atividades do Laboratório Escola de Economia Solidária Contraponto, que é um projeto de extensão que nós temos aqui na UIS, que justamente procura desenvolver práticas de economia solidária e aí de comercialização aqui no ambiente da universidade. nós temos 14 associações que fazem parte da Contraponto. Entre essas associações, nós temos grupos de produtores orgânicos que compõem aqui a maior parte da pelinha. São produtos orgânicos, certificados, mas nós também temos produtos coloniais e produtos artesanais, que não são inteiramente orgânicos, mas são fruto do trabalho dessas famílias. Eu sou produtora agroecológica, assentada, da Reforma Agrária em Nova Santa Rita e nós somos parte do grupo familiar, Família Almeida, que integramos a Associação de Produtores de Economia Solidária Contraponto. Atualmente, eu sou a presidente da associação, como para a maioria das pessoas, para nós a pandemia foi um momento assim de de muita incertidumbre. Tivemos que remanelhar nossas atividades, por exemplo, o espaço da loja ficou fechado durante dois anos. Então, a gente teve que recriar formas para poder comercializar algo do que os grupos produciam. A gente começou a fila do grupo de mulheres da terra, que é um projeto das mulheres lá de Viamão, e atualmente a gente está retomando esse projeto com a feira Contraponto. É importante a participação para nós por causa que a gente comercializa os alimentos que são cultivados nas nossas lavouras, nas nossas propriedades, e é uma forma de chegar mais rápido ao consumidor. É muito bom porque a gente encontrou alternativas veganas, que nós somos veganos, dentro do campo, que a gente tem em contraponto, mas geralmente os outros restaurantes na volta não têm alternativas, então é muito bom encontrar coisas que a gente possa comer dentro da universidade. É muito bom ter a feira na URSS, principalmente se está passando por aqui, então tem a oportunidade de comprar algumas coisas, que às vezes estão faltando em casa, às vezes não tem tempo de passar na feira. O pessoal das feiras sempre é muito tranquilo, muito legal de conversar, é sempre uma boa própria. A gente comprou uns docinhos e algumas coisas por semana, tomate, banana. E estamos muito felizes, muito esperançosos, porque para nós não é só mostrar o trabalho da gente, sino também essa possibilidade de ter um vínculo com a sociedade, com a universidade, onde se produz conhecimento e onde para nós é importantíssimo trocar experiências e, sobretudo, aprender. E a feira, fora a virtude que tem de permitir expoar a produção desses grupos, ela também permite um ambiente de troca. Aqui não apenas se comercializa, mas se troca, se troca saberes, se troca gentileza, se troca bem viver. E nós, infelizmente, tivemos que parar com a comercialização na feira, devido à pandemia, e agora estamos retomando. Tivemos um importante apoio da Proreitoria de Extensão, que nos permitiu realocar a feira, nós redimensionamos, reorganizamos e estamos hoje aqui inaugurando com muita satisfação e contamos com a presença de toda a comunidade da URGS nas próximas terças-feiras. Todas as terças-feiras, das 9 às 16 horas, a feira estará operando aqui e queremos contar com vocês sempre. Só para fechar, eu coloquei uns desafios para a gente refletir, que é a extensão universitária, que eu acho que aqui tem uma... coloquei até as resoluções, mas assim, em resumo, o resumo é que a partir de 2023, ou seja, lá na URGS nós estamos agora no dia 17, iniciando o semestre 2022-2. Então, nós estamos um semestre inteiro atrasado ainda em função da pandemia. quando iniciar o semestre 2023-1, aliás, todos os cursos de todas as universidades brasileiras têm que ter 10% da sua carga horária para a extensão. ou seja, o nosso concurso TRP, que tem 3.300 horas, 330 horas vão ter que estar no escopo do projeto pedagógico como extensão universitária. Então, eu diria assim, que as universidades estão com um grande desafio na frente, de implantar isso, ou seja, uma universidade pública, comunitária, particular, todas elas vão ter que passar por esse processo. Então, isso vem lá de 2014, eu estava olhando quem assinou até foi a Dilma, que é quase uma devolutiva para a sociedade, enfim, do papel das universidades, de inserir o aluno, porque aí entra o aluno nesses espaços de comunidade, nesses espaços para pensar um pouquinho mais ou refletir ou ajudar ou compreender um pouco melhor alguns processos que estão com esta universidade. Então, isso é um dos grandes desafios, que é a implantação desses 10%, que vão ser em três partes. Ou pode ser uma disciplina, que nem eu comentei que eu dou uma disciplina que tem 60 horas, 20 horas desta minha disciplina vão ser computadas como extensão. Então, algumas disciplinas que têm uma característica de extensão vão poder inserir naquela disciplina algumas horas. Outra parte é o aluno participar de projetos como este que a gente viu aqui, de um programa de extensão, mas ele tem que estar na comissão não só como um aluno bolsista, ele tem que estar na comissão no pensado, no fazê-lo e não só lá naquela ponta da execução, tem que estar colocado ali. Ou ele pode estar também fazendo extensão em outra universidade, mas também fazendo parte da coordenação de algum programa. Então, são três possibilidades, né? E aí, é claro que a questão é a compreensão do fazer extensão. É bem aquela coisa da pesquisa que uma vez a gente se criticava muito, ah, tu faz a pesquisa, vai lá naquele lugar, pesquisa, sube a tudo lá e nunca mais aparece, né? Que não faz a devolutiva, né? O desafio da extensão pra mim é este, né? Como eu vou fazer acontecer isto, né? Em projetos intermitentes, porque eu acho que daí tu dá mais corpo, né? No sentido de que realmente seja um aluno que consiga fazer transformação, que tenha alguma coisa que aconteça ali. Então, é um dos desafios que eu coloquei aqui da extensão e aí eu chamo essa extensão também pra dentro do projeto, né? Que é esse que eu faço parte, né? Que também é perelizar o contraponto como um espaço de referência de economia solidária na URGS, mas não só na URGS, dentro do próprio movimento de economia solidária, né? E ampliar o espaço de formação de discentes, então, com isso também ampliar o espaço de alunos nesses projetos, né? E contribuir com o fortalecimento, falando assim, pensando em quanto de extensão universitária, né? E aí, claro que eu coloquei nos desafios do contraponto, são desafios que a gente discute coletivamente com eles, né? Mas a questão da retomada do espaço presencial, vocês viram nas narrativas ali, dessa questão toda, dessa questão toda da volta ao presencial, tem um fenômeno que é assim, né, gente? Dois anos atrás, você tinha um perfil de consumidor, né? Metade do grupo que vai no contraponto são alunos, esses alunos se formaram, então, estão chegando novos, então, tem que criar de novo, né? Aquele, né? Mostrar, trabalhar, olha, existe o contraponto, essa proposta, o que que tá por trás, então, tem sempre um desafio muito grande nesse sentido, né? Então, a retomada do presencial, o fortalecimento da feira, que vocês viram à feira também, agora tá retomando, então, é inicial ainda, a apropriação da plataforma de comercialização, que essa também é extremamente importante, e a ampliação das estratégias de comunicação, eu coloquei ali, né, de forma dialógica e transformadora, realizando construir internamente e externamente a compreensão e a essência, enfim, dos preceitos da economia solidária, né? E é isso, né, que tem um pouquinho as referências, e aqui eu me obrigada pela atenção e a paciência aqui pra ouvir essas narrativas. É isso, gente. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.